E o lutador que arrependou a boca da cantora gospel em Manaus Lembrando meus amigos que eu quero abrir a consciência de vocês Que caso como esse é muito comum dentro de igrejas E esse caso envolve aí um lutador de MMA Barra a sua namorada que é ex-cantora gospel em Manaus Obviamente que tudo que nós formos falar aqui é supostamente Não em forma de afirmação Do porque também nós não somos testemunhas oculares do que ocorreu Mas é bem verdade gente que a justiça emitiu um mandado de prisão Contra um lutador de MMA por nome de Tiago Melo de 34 anos E tudo isso gente após ele simplesmente agredir a namorada Informações essas traga pelo O Portal do Trono Ela que é ex-cantora gospel por nome de Jennifer gente E possui apenas 31 anos de idade E segundo informações do Portal esse crime aconteceu no dia 3 de maio No apartamento da própria vítima Que era situado aí no centro da cidade Que situação hein E as primeiras acusações contra o lutador gente Veio a partir da própria Jennifer Que compartilhou as informações da Zagre em suas redes sociais E obviamente depois da denúncia Depois do boleto de ocorrência Quem está tratando dessa situação é a delegacia especializada Em crimes contra mulher Que é o DCCM E presta atenção no que relatou a delegada Abre aspas meus nobres Ela está muito machucada Muito abalada Inclusive ela se sente culpada Porque eles haviam terminado E ela deu uma nova chance para ele E por conta disso se sente culpada Triste hein Porque além de ter dado mais uma chance para o camarada Uma vez que eles haviam terminado Ela ainda sai toda machucada Como se pronunciou aí a delegada Como a matéria é do dia 20 A gente não sabe se até a atual data Porque hoje é dia 28 Se esse camarada ele já foi preso Porque no momento da publicação da matéria Ele estava foragido E aí será que ele se apresentou? Quem é de Manaus pode dar mais algumas informações para a gente Manifeste-se em suas redes sociais Tamo junto Até o próximo vídeo Já compartilhou E eu fui!